É a primeira vez que venho no Natal e senão eu acompanho todos os acontecimentos na RTP Muleira. Dia 23 e porque é tradição? A partir das 22 horas, a RTP Muleira inicia a cobertura em direto daquela que é a noite mais longa do ano. A noite do mercado, junto aos mais novos e os mais velhos, na tradição do Natal. Vim a esta altura do Natal, aqui à Minha Terra Natal, vim reviver as nossas tradições madarienses. Com a alegria e as músicas que fazem a festa, noite do mercado, sexta-feira, estamos lá. Esta transmissão tem o patrocínio de Frutas Douradas.